EQUIPE ABUSADOS Fugir, caçador vai te pegar Flaque, claque, 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 bum Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Fica na posição, em pneu bumbum Fica na posição, em pneu bumbum Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum Equipe, abusados Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum Caçador vai te pegar, na vim e pneu bumbum